Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O cantor Caetano Veloso e sua irmã Maria Bethânia decidiram rodar o Brasil numa turnê artístico-cultural, conforme anunciado pelos dois, através da produção que eles mantêm. E, evidentemente, agora o que se espera é que haja uma intensificação dos boicotes, porque é um desafio, sem nenhuma dúvida, que o cantor veterano, um dos fundadores da Tropicália, está fazendo patriotas bolsonaristas que eles tanto têm atacado. E, principalmente, nos momentos mais recentes que eles declararam aquele seu apoio ao suposto presidente Lula na campanha de 2022. E, desde que se instalou esse suposto governo, eles vêm mantendo uma postura de enfrentamento, uma postura de desafio. A notícia diz o seguinte, Caetano Veloso e Maria Bethânia rodarão por algumas cidades do Brasil em 2024 para uma turnê em dupla. Quem está bancando essa turnê? Será que é a Lei Rouanet? Será que é o suposto governo de Lula? O que é que o Ministério da Cultura, sobre Margarete Menezes, tem a dizer sobre isso? O anúncio foi feito pelos perfis dos cantores nas redes sociais. Os shows começam em agosto, no Rio de Janeiro, e seguem até dezembro, em sete cidades brasileiras. No Nordeste, a única apresentação dos irmãos será em Salvador. Eu faço esses questionamentos exatamente porque essas pessoas não estão mais conseguindo reunir público para esse tipo de produção, uma turnê, uma coisa que requer um grande volume de recursos para bancar a produção, para bancar a divulgação. Quem está por trás disso? Os ingressos serão vendidos a partir de 17 de março para clientes do Banco do Brasil. Olha só aí. Quem está por trás disso? A venda geral será aberta três dias depois, em 20 de março. Os valores dos bilhetes ainda não foram divulgados. Em postagem no Instagram, Betânia disse que a notícia se espalhou rapidamente e foi preciso lançar logo a turnê para ganhar a oportunidade. Evidentemente, a dupla inicia as apresentações em 3 e 4 de agosto com show no Rio de Janeiro. São vários shows, aliás, previstos para o Rio de Janeiro. Depois, em setembro, seguem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Belém, no Pará. Em outubro, apenas Porto Alegre recebe show dos irmãos. No mês seguinte, é a vez de Brasília e Salvador, na Bahia. A turnê vai se encerrar em dezembro, em São Paulo, com show no Allianz Parque. Bom, aqui tem todas as datas para todos os eventos, caso seja do seu interesse anotar, porque, evidentemente, patriotas e conservadores devem se reunir. Deixa só o pessoal da esquerda comparecer. Então, anote aí e vamos conferir, não é? Muitas vezes a pessoa fala boicote e, de certo modo, está dando certo. A gente viu recentemente o caso daquela empresa de Uberlândia, Minas Gerais, a Doces Bárbaros. Houve o caso de vários cantores que têm comparecido às redes sociais para reclamar. Já teve a manifestação do Gilberto Gil com apelo a Lula para que ele interfira, talvez através de uma fala, para descredenciar, descredibilizar os boicotes de patriotas e conservadores. O fato é que, nesses shows, além de apresentarem músicas que já não estão mais no gosto do público, por razões muito específicas, esses senhores fazem campanha declarada contra a direita Brasil. Mas eu queria trazer nesse vídeo também o resultado da votação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que decidiu fazer o que o Senado e a Câmara Federal parecem morrer de medo. Encarou o Supremo Tribunal Federal e determinou a soltura do deputado Capitão Assunção do PL. Eu acho que você deve se lembrar do Capitão Assunção. Ele aparece em vários vídeos que circulam pela internet com aquela história dos animais, aquela fábula dos animais, onde ele conta muito bem as relações de poder que existem hoje dentro da sociedade brasileira. Foi determinada a soltura do parlamentar, que havia sido preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O próprio ministro Alexandre de Moraes expediu a alvará de soltura na noite de quinta-feira, dia 7 de março de 2024, segundo informou o senador Magno Malta do PL e do Espírito Santo em suas redes sociais. A determinação dos deputados estaduais capixabas foi aprovada por 24 votos e teve quatro votos contrários, baseada em decisão do próprio Supremo Tribunal Federal envolvendo um caso anterior que aconteceu no Rio de Janeiro. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro haviam determinado a soltura de colegas que foram presos por determinação do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1 posteriormente mandou prender novamente os deputados. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que por uma decisão muito apertada de 6 a 5, decidiu soltar os deputados. Inclusive, esse resultado contou com o voto favorável em favor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro do próprio ministro Alexandre de Moraes. É isso. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.